e olha aí pessoal a gente vai fazer isso aqui ó vou tirar uma peça daqui um contato dessa placa da mesma máquina e vamos colocar nessa aqui essa placa esse contato não presta aí eu vou explicar para vocês aí porque tem pessoas que não tem essa experiência toda né gente quando eu falo que o contato não presta às vezes tem pessoas que têm alguma dúvida algum tipo de dúvida é bem comum ter algum tipo de dúvida às vezes eu também tenho dúvida de alguma coisa deixa eu tirar essa centrífuga daqui para dar um espaço para a gente para poder trabalhar mais tranquilo por aqui bom o que eu quero explicar pessoal é o seguinte todo mundo vai entender aí deixa eu passar essa barra para cá se ela não servir para nada ela serve ser um banco agora eu quero mostrar para vocês é o seguinte gente quando a gente explica aqui alguns não entendem mas é fácil entender eu falei a respeito que a peça não presta cola peça não presta esta que tá aqui debaixo tá embaixo desse adesivo olha aqui e ela é igual esta aqui ó pode ver até o parafuso está na mesma direção aqui o pino que a peça não presta que a gente usa aí para controlar que gira as funções né então tá aqui embaixo a peça que não presta tá o que que eu vou fazer agora eu vou tirar essa aqui ó vou tirar um contato tá aqui e vou colocar lá certo antes de tudo eu vou fazer o seguinte eu vou tirar esse contato daqui aqui ó e depois que ele tiver fora aí eu vou colocar ele lá e na outra máquina bom então vamos esquentar aqui com o soldador usar o soldador né para tirar esse pininho aqui gente isso aqui é muito fácil tirar com aquela caneta de aqui ó e a gente tem aquela caneta de sucção de solda sugar solda sugadorzinho mas se não tiver uma caneta você nem precisa muita coisa você pode levantar ele um pouquinho com qualquer ferramenta uma pontinha de uma faquinha uma chave muito fininha e tirar ele tá mas se você não quiser fazer assim então olha aqui tem um jeito aí que dá para tirar a caneta também ó ó derreteu bem você só levanta ele aqui ó derrete os dois lados tá pessoal aí tenta levantar ele aqui ó eu vou pegar só uma faquinha rapidinho e a gente já vai continuar fazendo esse mesmo trabalho aí pessoal eu vou pegar uma faquinha para levantar aquela solda para você ver como é fácil e aí galera eu dei um som bem grande ali para poder vocês acompanhar né senão vocês não conseguem ver o que que eu tô fazendo aqui tentando tentando ver se a gente vai conseguir mostrar porque não basta eu tirar aqui eu gosto de vocês verem aqui ó vamos fazer o seguinte vamos colocar a ponta da faquinha aqui embaixo tá vocês vão usar isso aqui ó usam a faquinha para levantar para forçar ele agora encosta o soldador vai derreter tá derreteu forçou um pouquinho levanta um lado tá depois que levantar um lado vocês tem o outro lado ainda para levantar que ele não levanta totalmente ele vai levantar um lado com a solda meteu a solda ali o soldador ele vai esquentar esquentou ele levanta um ladinho o outro ladinho levanta depois ele não levanta os dois na mesma vez tá vou encostar a solda aqui força a faquinha tá levantou certo aí um ladinho levantou agora agora eu vou tentar levantar o outro lado dele claro não é tentar né pessoal porque vocês sabem que consegue mas a gente quer explicar no detalhe agora eu vou levantar o lado de cá olha aí vou encostar o soldador levantei um lado mais um pouquinho mais um pouquinho até que um pouquinho ele vai estar na minha mão vou tirar ele e aí e aí saiu e aí saiu só que ele quando saiu pulou um pouquinho tá então aqui ó esse contatinho aqui gente é importante gigante olha como ele é pequeno e é ele que faz as mudanças aí ó para você trocar de funções ligar desligar e coisa e tal usa isso exatamente isso aqui não é outra coisa tá olha o tamanho muito pequeno né certo então essa placa aqui já tirei certo não preciso dela vou colocar no cantinho agora o que que eu quero agora eu vou tirar essa aqui vou tirar essa para tirar essa placa gente deixa eu ver se eu já levantei todos os parafusos tirei todos os parafusos tá tudo certo agora o que que eu vou precisar vou precisar desse alicate ou qualquer uma chave que pega aqui e soltar esse parafuso do meio aqui porque esse parafuso essa porca ela sai junto com a com a com a placa né a placa sai para um lado e ela sai para o outro ó tem uma arruelinha fininha aqui que tem que cuidar para não perder agora aqui ó tira a placa o que tá segurando aqui gente é só esse papel esse papel eu nem preciso dele mas depois eu posso colocar ele de volta e botar um pouquinho de cola e ele fica ali olha aqui como é que fica sem nada tá tirei essa placa agora sim uma das coisas que muita gente não tem é coragem de tentar fazer mas se você tiver coragem você faz não tenha medo de fazer as coisas tem pessoa que tem medo de mexer com isso mas eu digo para vocês é fácil é simples tudo isso aí é fácil desde que você tenha coragem de fazer agora que eu vou fazer aqui ó vou colocar a faquinha novamente aqui ó porque porque eu sei que esse aqui é o do canto botão mais do canto esse botão é para qual é o botão que desliga e que inicia então tá a mão esquerda vou usar a mão esquerda poderia ser a direita né que tem mais prática mas vou tentar com a mão esquerda fazer isso aqui eu vou levantar vou levantar essa esse cantinho aqui ó vou derreter essa solda aí derreteu levanta força um pouquinho tá pessoal sempre vai ter que forçar um pouquinho a faquinha até que a solda tá quente tá você força um pouquinho agora eu não vou tirar aquele lado de lá vou tirar o lado de cá o lado de lá já saiu posso dizer tá vou esquentar os dois lados ó tirei e antes se ficar muitas ficar um pingo de solda por ali depois vocês tiram tá pessoal não deixa a solda aqui porque a solda pode acontecer o seguinte se ela ficar ali ela vai fazer uma bobagem ela pode fazer eu dar um curto no aparelho tá eu não deixa pingo de solda pelo meio ó levantei aqui a outra e agora saiu ó tá aqui comigo na minha mão aqui no alicate então como essa aqui aqui não presta vou até afastar ela daqui porque muito arriscado é esquecer e colocar aquela que não presta porque elas são idênticas né então é fácil de você colocar a que não presta no lugar da boa tá ó agora ficou todos os furinhos aberto aqui gente isso é muito importante agora pega um alicate o mesmo alicate que tem ajudado pra caramba ó em direita os pininhos tá em direita as pontinhas observa a posição que eles eram colocados e faz a mesma coisa coloca outra vez tá olha gente isso é muito fácil então tá o lado é esse aqui a ela tem quatro lado mas a gente sabe exatamente a posição que tava então vamos colocar no lugar se você souber colocar ou derreter a solda não deixar a solda trancando se por outro acaso pessoal a solda entupir os buraquinhos aqui da placa quando você vai colocar vocês tem opção tá e tem ainda uma saída vocês podem abrir esses buraquinhos derrete ele coloca qualquer coisa bem fininha para abrir ele para baixo tá daí os furinhos vão ficar abertos e vocês vão conseguir colocar novamente a pecinha no lugar olha eu tô arrumando a perninha dela aqui porque eu vou esquentar aqui ela ela já vai descer para baixo quando ela descer eu solto olha aqui ó vou esquentar duas junto uma vez só vou botar o calor nas duas tô encostando o soldador nas duas vamos ver se o meu soldador tá quente porque às vezes o soldador desconecta não mas tá bem quentinho tudo bem aqui tá eu tô querendo ter certeza que elas desceram aí certinho tá é isso que eu quero gente ela tem que descer as duas perninhas aqui desceu e tá no lugar soldado agora eu vou soldar o outro lado o outro lado é mais fácil aí ó vou soldar o outro lado agora e aí ó pronto ó pessoal não sai tá legal deu certo agora agora eu vou fazer um teste aqui tá esse teste que eu vou fazer aqui bem bem simples bem rápido tá vou pegar o multiteste aqui gente meu multímetro que ele tá até com os fios quebrados aqui eu vou ter que trocar eu vou fazer um teste rapidinho com o multiteste aqui ver se ele vai marcar aqui para mim ver se na hora que eu aperto se os pininhos andam tá vamos ver aqui ó e é só isso que eu preciso tá pessoal não preciso mais coisa aqui vamos ver e tem que ver se anda os dois se andam os pinos tá pessoal se o ponteiro anda aí ó olha aí gente ó que maravilha ó tem que ver tá o ponteiro anda é isso que eu preciso na hora que eu coloco ali ó eu aperto ó o ponteirinho tá andando tá e vai dizer tá ok então galera não preciso mais segurar vocês no vídeo posso encerrar o vídeo eu posso aproximar aqui para vocês dar uma olhadinha melhor tá aguenta aí um pouquinho gente se você tiver paciência aí para aguentar vamos lá olhem aqui eu dei um zoom aqui gente que nem precisa olha aqui tá é a placa da Brastemp Ative 11 kg olha o tamanho que fica aqui com o zoom por isso que é bom dar o zoom né dá uma olhada galera tá soldadinho aí ó tá agora eu vou tirar o zoom tá pessoal vou deixar menor para vocês verem melhor aqui ó beleza gente olha aí e esse é o que eu coloquei novo tá agora eu vou mostrar para vocês a peça velha que eu tirei daqui e essa aqui ó tá na minha mão é certinho então pessoal ó tira de uma placa velha o contato olha se ele é igual e coloca na outra olha onde que eu tirei aqui ó tá aí ó tá vendo um aí perto do chip né daí um pouquinho para frente ver se ele veja que tem um quadro aqui ó tá limpo né então é que eu tirei ele olha ver são os dois bem próximo um tá bem perto do chip e outro aqui no canto esse do canto é que eu arranquei daqui e coloquei então pronto muito obrigado e até o próximo vídeo forte abraço a todos vocês e vocês viram que é isso não é impossível é só querer e seguir o vídeo e fazer se quiser mais dica gente ainda mando dicas para vocês no WhatsApp muito obrigado e até depois tchau